Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueiri e esse é o canal Já Contei hoje com mais uma placa dos youtubers pra vocês. Esse é um vídeo extra aqui no canal, então ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. É só clicar no sininho que fica ao lado do botão inscrever-se. Também deixe seu like e compartilhe pra que mais pessoas conheçam as notícias dos nossos youtubers favoritos. E a Kefra gravou um snap, um stories, logo depois de encerrar a sua jornada de trabalho. Ela disse que estava muito cansada e que tinha parado de trabalhar naquela hora, 4h30 da manhã. Na sequência, ela chorou ao agradecer os seus fãs por todo o apoio e por estarem sempre ao lado dela. Disse que recebe inúmeras mensagens de carinho das pessoas e que são essas mensagens que motivam ela a seguir em frente. Agradeceu por todo o apoio nessa nova fase no canal e disse que vem muito conteúdo bom por aí. E no stories, a Raiz Anicácio apareceu dançando. Ela disse que gravou cerca de 15 vezes aquele stories pra ela não aparecer dançando demais. Ela disse que não faz isso com mais frequência porque tem vergonha. Em seguida, ela voltou atrás e disse que não é só vergonha. Que ela não faz isso por medo da polêmica que ela dançando pode causar. Disse também que esse tipo de comportamento, as pessoas poderiam ter maturidade suficiente pra ver ela dançando e brincando no stories. E que por isso, ela não faz isso com mais frequência. Nas suas publicações no Instagram, os seguidores deram força pra que ela sim, pra que ela dance no stories. Ainda na rede social e Instagram, a Beca Bright também desabafou sobre as críticas que ela sofreu no seu vídeo mais recente. Eu falei sobre isso no último vídeo. Ela falou que a terapia está fazendo muito bem a ela e que ela conseguiu se conhecer melhor. Disse que as pessoas que a criticaram são pessoas que não gostam de ver a felicidade dos outros. Que apesar de não estar generalizando, acredita que esse é o fato. Que as pessoas não aguentam ver a felicidade dos outros e por isso criticam. Disse também que poucos comentários foram de críticas de forma educada. E que a maioria foram comentários muito agressivos. No final, ela falou que vai responder ainda em que leve alguns dias. Vai ler e responder todo o carinho que ela recebeu no último vídeo. E no YouTube, a Thaís Evalber gravou um vídeo falando sobre todas as críticas e julgamentos que ela tem recebido em todas as suas redes sociais recentemente. Em um vídeo onde não são permitidos comentários, ela falou sobre essas críticas. E disse que o VEDA foi sim um sucesso, pois faltaram apenas 7 vídeos dos 30. Ela publicou 23 e faltaram apenas 7. Também rebateu as críticas de que o canal dela está estagnado. E mostrou números no Analytics do YouTube. Mostrando que ela teve crescimento tanto nas visualizações, quanto nos comentários e também no número de inscritos. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do seu joinha, se inscrever aqui no canal. E lembrar que nos vemos terças, quintas e sextas-feiras às 8 da noite. Ative as notificações para não perder os vídeos extras. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.